Ah, Ash, Ash, o champion tão simples, antes considerado aí o champion de entrada no League of Legends, que fazia o tutorial que era o champion que você realmente conhecia mais do LoL com ela. Mas, hoje em dia, ela foi desvirtuada, ela é um campeão que é muito usado pra pasmem também como suporte, não só como atirador. Ela trouxe uma certa confusão, porque do nada um campeão que deveria ser uma referência de começo de League of Legends, torna complexo, e o que faz a Ash ser tão forte, principalmente como laner, né, no bot, são os primeiros níveis. O W é uma skill muito opressiva, por mais que tenha sido nerfado, e os nerfs aconteceram pra tirar um pouco da força da Ash suporte. Pra gente ter uma noção, isso aqui é a Ash suporte, tá? A gente repara que ela teve uma crescente esse ano, estabelecendo principalmente aqui depois do patch 13.01, ou seja, mudança de temporada. A Ash suporte apareceu bastante, e ela deu uma descida de 3% depois dos nerfs repetidos. No caso da Ash AD, ela também teve uma crescente no final do ano passado, mas desceu bastante também depois dos nerfs. Ash ainda é boa nas duas posições, mas ainda assim, a Ash suporte, ela parece mais amedrontadora do que a Ash AD.